Me traz a noção, na verdade, eu não vou chorar, vou te ser, porque a terra veio me ensinar Sobre as coisas que vem do coração, pra que eu possa aprender Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você na mirada do sol É compreender que o dia de melhor tá na vida Na transformação da natureza Me traz a noção, na verdade, eu não vou chorar Que hoje sei, porque a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que hoje sei, porque a terra veio me ensinar Natin hutos Natin hutos Natin hutos Nós tivemos na noite de anjo na guitarra solo, Kim Pérez. Nos vocais, Luciana Oliveira e Ludmila Mazzucati. Nós tivemos na percussão, Dani Conceição. Nos teclados, Bruno Vambier. No violão e na guitarra, João Ferreira. E Brasília, na bateria, Tcho Tcha. No Rio de Janeiro, no trompete, Jorginho. No saxofone e na flauta, Bruno Patricio. Desde 1996, com seu baixo de canhimo, Luiz Maurício. Eu sou Alexandre Carlos, nação do Sinato de Luz. E a gente ama São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.